Ho, 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 ho! Feliz Natal! Ho, 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 ho! Andando na neve, no cavalo e no trenó, Pelos campos vamos, rindo sem parar. Sinos tão tocando, fazem tudo brilhar, Como é bom cantar a canção de Natal. Bate-se no pequenino, sino de Belém, Que legal que é andar no cavalo e no trenó. Bate-se no pequenino, sino de Belém, Que legal que é andar no cavalo e no trenó. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Ho, 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 ho! Brinquedos tão prontos no mágico trenó, Presentes empilhados, estou tão feliz. Ho, 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 ho! Voando no ar, até com as crianças, Mal posso esperar para ver seu riso tão feliz. Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenô Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenô Ho, 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 ho Dando os presentes, espalhando alegria São muitos abraços para todas as crianças E em todas as casas eu paro atrás da árvore Como leite e biscoitos que deixaram para mim Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenô Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenô Que legal que é andar no cavalo e no trenô Ho, 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 ho Feliz da tarde Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal pra todo mundo Nós desejamos Feliz Natal Nós desejamos Feliz Natal Nós desejamos Feliz Natal E Feliz Ano Novo Coisas boas virão pra você e pra mim Nós desejamos Feliz Natal E Feliz Ano Novo Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal pra todo mundo Queremos comer pudim Nós queremos comer pudim Nós queremos comer pudim E traga já pra mim Coisas boas virão pra você e pra mim Nós desejamos Feliz Natal E Feliz Ano Novo Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal pra todo mundo Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando Papai Noel está chegando E Ele já vai estar aqui Coisas boas virão pra você e pra mim Desejamos Feliz Natal E Feliz Ano Novo Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal pra todo mundo Nós desejamos Feliz Natal Nós desejamos Feliz Natal Nós desejamos Feliz Natal E Feliz Ano Novo Nós desejamos Feliz Natal E Feliz Ano Novo Vamos passar um Natal maravilhoso junto da família Noel Papai Noel, Papai Noel, onde estás? Tô aqui, tô aqui, como está? Mamãe Noel, Mamãe Noel, onde estás? Tô aqui, tô aqui, como está? Irmão Noel, Irmão Noel, onde estás? Tô aqui, tô aqui, como está? Irmão Noel, Irmão Noel, onde estás? Tô aqui, tô aqui, como está? Bebê Noel, Bebê Noel, onde estás? Tô aqui, tô aqui, como está? Feliz Natal para todos vocês! Veja, é a Dona Aranha! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Aranha nunca desiste, pois não? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua subindo Veja a mamãe pata e seus cinco patinhos Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, coa, coa, coa Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, coa, coa, coa Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, coa, coa, coa Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, coa, 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 coa A mamãe gritou, coa, coa, coa Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, coa, 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 coa E todos os patinhos voltaram de lá Isso não foi lindo? Até breve! Vamos conhecer Joana e João Joana e João subiram o morro Procurando água João caiu e a coroa partiu A Joana foi levada João levantou e disse a Joana Enquanto a ajudava Pois há um susto Vem cá comigo e vamos buscar água Joana e João subiram o morro Procurando água Que deram um pouco pra sua mãe Que ficou muito grata João correu Pra casa correu Feito um desesperado E Toma Roberto Enfraixou sua testa Com todo o cuidado Joana viu e logo riu Da testa enfaixada O riu do irmão A sua mamãe Ele deu uma palmada Joana e João Subiram o morro Procurando água João caiu e a coroa partiu A Joana foi levada Humpty Dumpty Oi pessoal Vocês sabem o que aconteceu com o Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Sentado no muro Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de lá duro Nem todos os cavalos E os homens do rei Conseguiram juntar Humpty outra vez Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de lá duro Nem todos os cavalos E os homens do rei Conseguiram juntar Humpty outra vez Tadinho do Humpty Dumpty Espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de lá duro Nem todos os cavalos E os homens do rei Conseguiram juntar Humpty Dumpty Conseguiram juntar Humpty Dumpty Sentado no muro Humpty Dumpty Caio de lá duro Nem todos os cavalos E os homens do rei Conseguiram juntar Humpty outra vez E os homens do rei E os homens do rei E os homens do rei